E aí galera, beleza? Sou eu de novo hoje aqui, estou inspirado, então vamos aproveitar e mandar ver. Tem muitas palavras que o pessoal usa no radioamadorismo que muita gente não entende. Por exemplo, o split. O radioamador tem que saber o que é split, entendeu? O split é nada mais nada menos do que o cara está transmitindo numa frequência e escutando acima. Ele sempre fala Up 5. Se ele falar Up 5, você está em 28.500. Aí ele bate lá o indicativo dele, vamos supor, Zulu Delta 7 Bravo Golf. Up 5. Ele vai falar isso. Aí você já sabe que ele está escutando 5 acima. Aí o que você vai? Vai para 28.505. Mas ele vai estar ali de 505 até 510, mais ou menos ali, entendeu? Ele vai ficar rodando ali. Você vai ter que entender quem está respondendo ele, mais ou menos o que ele faz. Se ele fica parado só no 5 ou se ele ali vai ficar andando um pouco. Eu ando um pouco. Eu vou do 5 ao 10, volto. Quando eu estou no Pailaip. Quando eu estou numa ilha, quando eu estou numa expedição, eu faço isso. Então, por exemplo, hoje tinha um Pailaip. Era de quem, hein? Era da Burkina Faso. Uma estação da África. E ele era um operador. Ele batia Up 1. Ele batia Up 1 em telegrafia. Ou seja, ele estava 1 acima. Só que ele não ficava 1 acima. Ele ficava de 1 até 10. Entendeu? Quando eu ficava rodando e que eu escutava o cara respondendo ele, eu tenho 2 VFO ao rádio, né? Tu deixa 1 no cara, ouvindo lá. Aí tu aperta. Quando ele solta, tu aperta e vê quem está respondendo ele. Vai lá em cima. Quando tu apertar, já vai estar 5 acima. Aí tu vai ver o cara respondendo 5, 5, 9. Aí tu já volta e já bate o teu prefixo. Tem que ser rápido. Se você botar um pouquinho mais grave, é melhor ainda. Sabe por quê? O ouvido humano, conforme ele vai envelhecendo, as pálpebras vão ficando mais flexíveis. Olha o rádio abandonismo entrando aí na ciência, né? Então vai ficar na medicina. Vai ficando mais flexível o tímpano. Então ele é melhor para utilizar para sons graves. Então por isso que o cara, quando começa com a velha, fala mais alto, fala grave. Entendeu? Ah, pô, tua voz está grave. É porque o cara está com o tímpano, já fica mais flexível, né? Com o tempo da vida, né? Ele vai ficando mais flexível. Então ele escuta melhor os sons graves, tá? Se todo mundo apertar o botão para fazer aquela sintonia em 700 hertz, vai ficar todo mundo na mesma frequência. O cara não vai entender ninguém. Quem estiver grave um pouquinho, o cara entende. Então vai na minha. Uma outra palavra que todo mundo acontece, que o pessoal não faz. QRL. Você vai chegar na frequência, vai querer ali chamar geral. Chame geral, tá? É muito importante você chamar geral, mesmo que não tenha ninguém na banda. A atividade na banda, quando tem contexto, você vê tudo quanto é banda, cheio de gente. E às vezes você chega numa banda e não tem ninguém. Por quê? Porque ninguém chama. Fica todo mundo querendo ouvir, olhando lá o waterfall. Só vai atrás lá de quem tem o waterfall. Isso atrapalhou muito. O waterfall é bom, ajudou muito, mas atrapalhou também muito. Porque as pessoas pararam de chamar geral. Antigamente, como muito antigamente, quando os rares eram a cristal, o cara chamava geral numa frequência, ele ia correndo. Ia correndo, ia correndo e ele chamava. Quando ele terminava, ele voltava para escutar naquela frequência. Só que quem ouviu ele nas outras frequências, chamou naquela frequência. Então, ele tinha que chamar geral e ficar rodando para achar alguém. Era uma confusão da nada. Era muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Entendeu? Então, pergunte antes se a frequência está sendo utilizada. É, QRL, a frequência está sendo utilizada? Três vezes. QRL, a frequência está sendo utilizada? QRL, a frequência... Se por acaso não tiver ninguém, você chama geral. Mas se por acaso você está falando com alguém, você passou o câmbio para o cara, chegou um cara que não está ouvindo o cara, aí ele chega na frequência, começa a chamar geral. Se ele fizer isso, isso já é uma falta de ética. Mas não é você que vai ser o juiz dessa parada. Mas você pode dar uma catucada nele. Falar, amigo, a frequência está sendo utilizada, por favor, QSY. Falar assim para o cara. Aí o cara sai. Às vezes ele não fala nada ou pede desculpa. E sai. Ou então, o que acontece também é o seguinte. Você está em uma frequência, aí você passou o câmbio... Isso em telegrafia. Você passou o câmbio para o cara. No final, você está se despedindo. O cara passou o câmbio para o cara se despedir. Quando o cara está se despedindo, é normal isso. Em telegrafia, o cara bateu o indicativo dele. Quando o cara bate o indicativo dele por cima do corpo do cara que está se despedindo, o cara só está se despedindo. Ele não está falando alguma coisa que você tenha que pegar. Entendeu? Você vai pegar até o que ele está transmitindo. Mas você já sabe que tem outra gestação te chamando. Se você não pegar o indicativo da gestação, não tem problema. Você bate um AS. AS. AS significa espere. Está ok? Uma outra coisa também, se você estiver ali e um cara começar a perguntar QRL, se ele fizer isso na tua frequência, você bate QSY para ele. ou você bate AS, ou você tem três opções. AS, QRL, que é para ele cair fora, QSY. QSY, QSY, se ele bater QRL, aí você bate AS, QSY, ou você pode bater mais o quê? que eu falei, que eu falei, QRX também pode ser, que ele vai ter que ficar parado. QSY, AS para esperar, e tinha uma outra coisa que a gente batia também, quando o cara me atrapalhava, como é que eu fazia? o cara me chamava, aí eu perguntei, ah, yes, eu botei a letra yes. Mas agora eu bato o QSY para o cara, às vezes ele entende, às vezes o cara não entende, continua chamando, fica meio, tem uns malucos que ficam nessa. Outra coisa, o que é long path e short path? É P-A-H, path. Eu achava que era path, long path, a passagem longa, e o short path, ou a passagem curta. Eu ainda continuo achando nisso, e gosto disso. Mas é long path, tá? E short path, tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Então você está trabalhando com um cara, você está trabalhando lá com um chinês, falando com ele com a antena, com a antena para a noroeste. Você pode passar para ele, que você está, ou você quando vai chamar, você está com a antena apontada para a noroeste, aí você chama, CQ, CQ Pacific, CQ Pacific, for short path, short path pacific, ou como se você está apontado para a Europa, e está chamando geral, não quer europeu, você quer falar com o Pacífico, quer falar com a Indonésia, você quer falar com alguma ilha no Pacífico, Fiji, Fortuna Island, quer falar com algum local assim, ou até com a China, você chama long path. CQ, CQ long path pacific, CQ long path pacific. Long path, eu falo long path. CQ long path pacific, CQ long path pacific, from Papa Yankee, one alpha x-ray, que or zero. Aí, se o cara da Europa entrar, você pode, assim, cordialmente, né, passar o sinal do cara, se você só quer mesmo, e está fissurado lá, marcou com alguém, alguma coisa, scheda, né, porque rola scheda, você viu uma estação, você manda um e-mail para o cara, e aí, quando é que tu vai estar ativo, qual é a frequência, me dá o horário, o TC, é sempre o TC, tá, três horas a menos aqui para o Rio. Então, você sempre fica ligado nisso, tá legal? Um abraço, sigam minhas dicas, e vamos lá.